MÚSICA 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 Matado o Aslen, tentou uma caneta, não completou, a bola volta com o Filipinho. Cruzamento para a área, olha o toque, a bola sobrou, olha o primeiro. GOOOOOOOL! MÚSICA 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 Fazer defesa e não larga. Filipinho no peito, na grama do Filipinho. É para o Léo Aquino. Devolve de primeira, Filipinho. Passa ali pela marcação, Filipinho. Belo lance. De novo. Tome bola lá na ponta direita aqui, bola no Filipinho, hein? Dominou com muita categoria, levantamento de bola, meteu para trás. Rony subiu. Lateral, foi bom agora o Rony, ele evitou que a bola saísse e ainda ganhou o lateral. Leiton, Filipinho, na habilidade, Filipinho. É habilidoso, ó, passou pelo primeiro, passou pelo segundo. Rony, cruzamento, rasteirinho, belo lance. Tentou o lançamento o Albert. A bola volta com o Filipinho. E olha só que lindo lençol do Filipinho. Volta a bola com o Guilherme Café. Marília desperdiçando aí duas oportunidades, grandes oportunidades. E quem vai tentando também no jogo é o Mirassol. Olha só o lançamento, saiu apertado, ficou com a bola o André Luiz. E sai jogando mais uma vez o Filipinho, que tem a característica diferente do Luizão. É claro, já começa pela altura, porém vai fazendo um bom jogo. Estreando como titular, esse é aí com a bola o Filipinho. É habilidoso, né, Mirassol? Aquele quebrador de linhas, apesar de se lateral direito, consegue desvencilhar um pouco mais fácil da marcação. O Luizão é mais força, né? Leiton na bola, abre com o Filipinho. Vem carregando agora, descendo o lateral. Pé direito do Filipinho, é pra área, vai fazer ali o cabeceio. Abre para o Filipinho. O Filipinho carrega pelo centro. Passa na direção do Pedro Augusto, ele ajeitou. Olha o Emerson Bacas, entra na área o Bacas. Busca o jogo, o Albert. Abre pelo lado direito com o Filipinho. Faz o lançamento, mais uma vez e tome. Balança o corpo. Fez a ultrapassagem o Filipinho. Cruzamento pra área. Tocou de cabeça com muita inteligência. Se fizer, é bom pro Nacional, porque não é que ele venceu. Agora se for o gol com o Rio Negro, vai ser ruim, vai ser um empate. Carrega agora a equipe do Iranduva. Filipinho, duas vezes Filipinho. De primeira, Filipinho bateu pro gol, defende o goleiro. Aí o zagueirão, camisão número 3. Passou, pintou legal, chegou de qualquer maneira o Filipinho. Se fizer, é bom pro gol e, por isso. A Copa do Iranduva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.